Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Seal Your Mind. Hoje eu quero falar de um tema com vocês, que é um tema que tem surgido muito na minha mente, eu tenho meditado a respeito disso já faz alguns dias, que tem a ver com a palavra responsabilidade. A Bíblia fala, tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que para quem muito for dado, muito será cobrado. Eu acredito que isso tem uma abrangência muito grande em termos de alcance das palavras. Eu acho que pessoas que recebem de Deus muito amor, muito acesso a recursos financeiros, dons, sejam eles quais forem, por exemplo, habilidades musicais, habilidades médicas, enfim, coisas que não são tão populares, digamos assim, que são coisas específicas. Eu acredito que essas pessoas têm uma responsabilidade maior do que a grande maioria. Eu penso na palavra responsabilidade como algo como responder com habilidade certa as questões da vida que lhes são propostas. Eu acredito que basicamente é usar as suas aptidões, sejam elas quais forem, para ajudar outras pessoas. Porque a grande verdade, meus amigos, é que vivemos num mundo onde a única certeza que nós temos é que não duraremos para sempre. Ou seja, se essa é a única certeza que nós temos, para que ficar lutando, batalhando, guerreando, para acumular tesouros dessa terra que são perecíveis, sendo que nós temos totais condições, principalmente aqueles que têm esses dons que eu mencionei aqui, aqueles que recebem muito de Deus, têm totais condições de acumular tesouros nos céus. Ou seja, você tem muitas condições financeiras? Ajude outras pessoas. Porque quem ama só de boca, não ama a Deus. Se você tem aptidões musicais, foque nas suas aptidões musicais. Construa músicas, construa cantorias, não precisa ser necessariamente para Deus, mas algo que engrandeça os ouvidos e a alma e o coração de outras pessoas. Eu acho que a gente buscar fazer o bem, eu acho que é buscar a gente se expressar da forma correta. Eu acho que principalmente focar naquilo que nos foi dado por Deus. ou seja, a gente vê muita gente por aí que tem habilidade com algo que está dentro dela e a pessoa está buscando sucesso ou realizações em outras áreas que ela não tem aptidões. Então, ela passa a vida inteira frustrada, chega no fim da vida, não consegue realizar aquilo que queria porque não conseguiu enxergar quais eram as aptidões que ela tinha. E é muito importante a gente buscar reconhecer quais são os dons que nós temos, quais são as qualidades que nos foram entregues pelos céus, por Deus, para que a gente possa desenvolver o nosso melhor. Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com muito mais amor, com muito mais vontade. E fazer isso de uma forma que ajude outras pessoas é fantástico, porque a própria Bíblia fala é muito melhor dar do que receber. E não é só dar coisas materiais, é ajuda espiritual, emocional, mental, é você aprender coisas que outras pessoas não sabem, você lecionar sobre isso, enfim, existem inúmeras formas da gente fazer isso. Mas eu acredito que a responsabilidade disso é você aprender a responder com a habilidade correta as questões que lhe são propostas na vida, buscando alcançar sempre, ajudar outras pessoas nessa jornada, porque ela é finita. E antes de mais nada, não esqueçam, em primeiro lugar, vem sempre a família. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Eu vou deixar aqui o arroba da nossa nova página no Instagram. Nós estamos com uma nova página. Lá tem o link que dá acesso aos nossos e-books que foram inscritos por mim durante essa minha jornada com Deus, durante essa minha transformação que eu venho passando nos últimos dias e que tem me trazido grandes e bons frutos. Eu tenho realmente me transformado em uma pessoa completamente diferente. Os meus pensamentos, os meus desejos, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu enxergo o matrimônio, a família, mudaram completamente isso graças ao poder e o amor de Deus. E quem gostou do vídeo, deixa aqui teu like, se inscreve no nosso canal, é muito importante. Quem se inscreve, deixa seu like, nos ajuda a ganhar relevância aqui no YouTube e a nossa mensagem acaba acontecendo em outras pessoas também, porque a construção deste canal tem um objetivo só, ajudar outras pessoas com uma história verdadeira de alguém que realmente foi transformado num novo ser por Deus. Bom, é isso, meus amigos. Espero vê-los em breve. Um grande abraço e um beijo a todos. Muito obrigado.